Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar aqui todas as mulheres, na pessoa dessa brilhante servidora pública que conduz o Detran muito bem, que é a nossa colega, companheira e amiga Larissa Vidala. Saudar a todos os presentes aqui que representam órgãos públicos, na pessoa do amigo Jefferson Portela, que faz um brilhante trabalho lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Saudar todos os prefeitos aqui, na pessoa do amigo Jailson, dizer da satisfação que nós temos de estar aqui hoje, não apenas nessa entrega do Ciretran, mas porque nós estamos passando um momento muito difícil em âmbito de Brasil. Hoje existe uma degradação muito grande da economia e da política. A gente assiste atônito o que está acontecendo em âmbito nacional. Há duas semanas atrás a gente tinha uma pequena esperança de que houvesse uma melhoria do cenário econômico e aí vem mais confusão e mais confusão para cima da classe política desse Estado. Eu estava comentando com o companheiro Duarte e com o companheiro Jefferson durante o voo até aqui a grande dificuldade que nós vamos ter daqui para frente, porque nós estamos diante de uma matriz, de uma mudança de matriz política muito forte nesse país. Hoje, diversos Estados, Estados fortes da Federação, como é o Estado de Minas Gerais, como é o Estado do Rio de Janeiro, estão completamente falidos. Estão passando muita dificuldade. E a gente aqui se irmana a essa dificuldade, mas comemora também por ter à frente do governo do Estado um governador como o governador Flávio Dino, que criou uma equipe, que é uma equipe muito unida, uma equipe que tem dado o melhor de si para fazer o melhor pelo Estado do Maranhão. O companheiro Duarte tem um trabalho lá no Procon e também no Viva, que hoje a população do Maranhão se sente apadrinhada por esse trabalho, se sente protegida, porque antes o consumidor não tinha esse zelo que hoje o Duarte tem na relação do público com o privado e do privado com o privado. Nós temos aí diversos Estados com dificuldade para pagar folha de pagamento. Tem Estado, gente, que tem sete meses de folha de pagamento atrasada. Tem Estado que não recebeu o décimo terceiro do ano passado ainda. E aí o Edvan, que outro dia a gente estava conversando numa roda ali, que é comerciante aqui de Pedreira, junto com o Bencelmo, eles podem, eles têm a ideia do que é, do quanto é importante o governador Flávio Dino estar pagando em dia e às vezes até antecipando o salário. Porque é esse dinheiro que movimenta um pouco a economia do Maranhão e consegue fazer com que a gente sinta menos o impacto dessa crise econômica aqui dentro. Nós temos, gente, aqui percorrido todo o Maranhão. Às vezes o secretário Jefferson, às vezes junto comigo ou sozinho, o Duarte, a Larissa, os demais secretários dialogando pelo Maranhão, mostrando o que nós estamos fazendo pelo Maranhão. Tem muita gente aí na oposição torcendo para que o Maranhão hoje vire ou aconteça aqui no Maranhão o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Mas nós temos um governador responsável. Nós temos investimentos em praticamente todo o Estado do Maranhão. Aqui em Pedreiras nós temos hoje, Jefferson, investimentos de mais de 25 milhões de reais. Só no hospital, Jailson, nós estamos gastando 9 milhões de reais para erguer aquela estrutura que está ali, que foi deixada com muita confusão pelo governo anterior. Aquilo não foi uma novela. Aquilo foi um filme de terror para retomar a construção. Porque era tanta irregularidade que nós tivemos que suprir que se a gente fosse fraco a gente tinha desistido. Aqui nós vamos resolver um problema histórico. Prefeito Antônio França, eu acho que ele não está, mas os nossos vereadores estão. Aqui nós bebemos água de canos de amianto. Canos que têm mais de 30 anos de existência e já estão vencidos. E a Caema vai trocar esses canos. É um investimento de 7 milhões de reais que vai ser feito aqui na cidade de Pedreiras. Aqui nós temos uma ação que é feita pelo governo Flávio Dino que a maioria de vocês aqui desconhece, que é o Bolsa Escola. Porque vocês não precisam do Bolsa Escola. O Bolsa Escola é um cartão destinado a pessoas carentes. A pessoas que no passado tinham que pegar o toco de lápis, o caderno antigo, o livro emprestado para poder ir para a escola. Agora essas pessoas têm dignidade, têm autoestima. Recebem o cartão, aí vão lá na livraria e compram o seu material escolar novinho e vão com autoestima elevada no início do ano letivo para as escolas. Além de ser importante para os alunos, é importante também para o comércio. Porque inseriu aqui, em Pedreiras e Trisdela do Vale, mais de 2 milhões de reais na economia local. Nós temos as reformas. Reforma aqui do Ciretran, reforma lá do Viva. Nós temos diversos outros serviços e ações que estão sendo realizados aqui. Temos investimentos na cadeia produtiva do leite, na cadeia produtiva da carne, enfim, em diversos elementos. Nas escolas, o Olindina, o próprio governador Jefferson, fez questão de vir aqui a Pedreiras e entregar nos próximos dias. Porque, Larissa, é uma escola que tem uma coisa muito forte, uma ligação muito forte com todos os pedreirenses. Todo mundo, eu acho, que está aqui hoje. Quem foi que estudou na Olindina aqui, gente? A maior parte das pessoas que têm formação superior ou que concluiu o segundo grau, concluiu ali na Olindina. E é um colégio que é muito especial para as pessoas, onde nós gastamos 2 milhões de reais e o próprio governador vai vir entregar aqui nos próximos dias. De forma que hoje, nós temos mais de 25 milhões. Temos uma coisa que eu não podia esquecer, de forma alguma, porque eu sou o maior lutador desse projeto, desde que entrei na política, que é o projeto da segunda ponte, com as alças de acesso. As alças rodoviárias, a perimetral, que era a alça de acesso. Aí entrou o prefeito Antônio França, também pedindo a ampliação do projeto. E o governador atendeu a ampliação. No dia 9, agora, vai ser licitado o projeto. E ainda esse ano, a gente quer iniciar a construção da segunda ponte, com as alças de acesso, com as avenidas perimetrais aqui para a cidade. Só até o projeto, a licitação do projeto, são 25 milhões de reais. Apenas esse projeto, da perimetral com a ponte, ele está orçado em mais 20 milhões. Aí a gente vai para 25, mais 20 milhões, se totalizando mais de 50 milhões, investidos pelo governo Flávio Dino até o final da sua gestão aqui na cidade de Pedreiro. De forma que eu falo isso apenas para deixar um recado. Aqueles que pregam que o Maranhão está ruim. O Maranhão nunca esteve, senhores, tão bem. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso de participar da equipe do governador Flávio Dino, não apenas por ter um time de colegas como os que eu já citei aqui, mas principalmente porque ando em Brasília, ando em São Paulo, onde eu estive terça-feira, e em todo lugar por onde a gente passa, muita gente destaca a situação fiscal de equilíbrio e de sensatez de condução, que é a condução do governador Flávio Dino. Para a oposição, é lógico, eles estão no papel deles. É torcer pelo pior. Eles nunca vão poder realizar o que nós estamos realizando no governo aqui no Maranhão, porque o governo é voltado para as pessoas e o governo deles era voltado apenas para poucos ou para negociatas que nós não fazemos nesse governo. Meus amigos, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje na presença de vocês, na presença do David, que digo aqui, faz um bom trabalho. Quando nós indicamos o David, assim como indicamos outros companheiros aqui ao governador Flávio Dino, nós tínhamos a certeza de estar indicando uma pessoa honesta, séria e trabalhadora. Isso aqui não daria certo se o David fosse apenas honesto. Não daria certo se o David fosse apenas uma pessoa que tratasse todo mundo bem. Não daria certo se ele apenas trabalhasse como ele trabalha, como trabalha todos da nossa equipe, das seis da manhã até as dez da noite. Tem que ser uma soma. E essa soma, Larissa, o David tem como tem outros companheiros aqui que representam o governo Flávio Dino aqui na cidade de Pedrilhos. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Simplício Araújo Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.